Fala galera, aqui eu vou gravar com esse hoje Vamos continuar depois do vídeo, né? Depois de um desportar o segundo, e que vocês já sabem, eu aviso Vamos continuar Eu acho que eu não consigo conhecer na cidade Eu vou abaixar um pouco porque eu estou muito alto Eu vou abaixar já que eu tô vendo a minha mãe Como esse Brasil? Eu acho que eu quis continuar muito tempo eu vou eu vou eu vou cortar aqui até a parte onde a gente tava aqui galera eu vou continuar a ponte a esposa da pouco a negação se isso pode usar o que eu vou deixar na descrição mas eu só posso usar pouco de galardo do que tempo como digitar mais como que eu já tenho em mente que é de canto mas tem gigantamax e como que é tipo fogo só que eu não vou pegar quando eu tô com fogo só que ele é bem melhor é mano aqui já começa a complicar um pouco aqui a gente já tem como level 14 que não é muito bom só quem pensou que ia ser uma uma facilidade isso aqui ia ser fácil só que não é difícil já como a gente tá level 20 a gente precisa de um um level maior do que 20 para conseguir enfeitar o ginásio porque o ginásio é imundo eu tô sem nada Tô sem nada, velho Vou ter que tocar pra marmaca Go marmaca Ok Falei o jogo O jogo da bobagem eu não vou usar agora não Falei o jogo Ok Mano, eu não tô bom Ok Falei o jogo Eu não quero usar uma Potion aqui Mas é pro bem da tarde Bem da tarde Então eu vou dar uma Mas eu compro mais Mano, se você estiver fazendo no Zlock Mano, deixa a regra de Pokémon Inicial Inicial e mortal, velho Por quê? Porque no começo do jogo você vai perder, mano Mas tipo, não Só diz que Isso aí não vale Tem um cara, treinador Que eu vou deixar pra pegar um Pokémon ali Quero muito Que é de Que é de canto Que tem gigantesco Totalmente Você já sabe quem é Que é o Pikachu, né Pikachu Então eu vou deixar pra ele Um Vou deixar pra ele Um treinador Pra ele pegar level Porque eu só aposto que ele vai estar level Setezão E o que a gente não quer Pra comprar É, mano Vai ser ruim Em causa do negócio Né Level 15, mano É, mano Level 15, né Tá aí, ó Tá ficando difícil Ao decorrer, mano E aí Dá boa A gente se espelha o jogo Tá, então Tem mais pra frente Você Já consegue bastante XP Para os seus Pokémon Eu já tenho Eu vou ter três Pokémon Com o Gigantamax É, mano Tá foda Mais um cara Pra batalha Qualquer coisa A gente batalha Com os Pokémon Que tá aqui Né Poco na caverna A gente O Paella É E se roly-coly É O Goody Tipo, ele é bom Para quem Quer tipo Pocão de fogo Mas tem mais um Pocão de fogo Que é muito bom Mas pra frente E eu Nunca joguei Esse hack aqui Para jogar mesmo Então Vamos lá E aí Vamos continuar Esse cara aqui Que eu vou te desafiar Qualquer macaca Canapete Tô com o nome Da pai De uma macaca Posso marcar Ok Ok Caramba Babaca Covid Obrigado Estou Lógico Reis Olive Reflexo O cara Usa poção Pronto Mais um Mais um Mais um Quando eu digo Que os caras É roubados Não tô mentindo Esse cara Também Pede Para eu Usar um Double Age Vamos diminuir A defesa Desse Otário Vou diminuir Umas Três Vezes Vai Diminuir Diminuir Aqui Antes de Vezes Não foi Como eu pensei Acabei Dois Opa Ah mano Olha isso Confude Eu tô meio do rei, eu não Vou fazer uma merda Vou, 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 cá Isso, isso eu tô morrendo tô morrendo eu tô morrendo da minha casa faz barulho jogar tirar mano eu sou perpétuo a rapaz são a não o negócio canta não velho o que merda a mão no nosso canta a nossa pessoa e acorda 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 não acorda mano vai a merda vai a merda pô mano não é possível todos os meus pokémon tá com pouca vida ainda bem mano horrível de merda eu não falei tá difícil quando eu digo tá difícil porque tá difícil eu não tenho como que vence aéreo tá ligado se usar porque um tipo gama tô ferrado o único golpe que eu tenho é o do buis ahhh 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 ahhhh ahhhh o o... legal tá legal tá legal 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 não importa com você tem que curar meus pokémons porque eles estão o que? eles estão morrendo 7 poções desculpa mas eu quero o meu pikachu ok e para envelhecer isso daí com um churro ok ele é trite mano acho que não é um bom clima deixa eu começar ok ele é 21 tarde eeeeh headbutt 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 o meu de troll tá com medo de beijão é 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 GIGANTAMETS Eu te odeio Ah, mano, de novo Vou fazer uma batalha Porque deixa eu botar para o computador Com o Pikachu Tem Eevee Tem Eevee, dane-se Se você está procurando uma Moonstone Para evoluir seu Eevee Eu estou cagando Pronto Estou querendo evoluir Estou querendo pegar meu O Papu Vamos lá, vamos lá Vem lá, vem lá Que porra meu fé é esse Eu não quero voltar Então foi o que é que eu queria uma maquinha vou ter que jogar porque eu vou normal assim porque que raiva que raiva porque não ficou porque bom galera eu vou voltar quando tiver capturado o cacho aí conseguimos capturar o Pikachu eu vou nomear ele de eu não vou vir para assim porque eu gosto bastante do meio de chá aí aí é da vida nossa biga amargada não vamos ver se a gente consegue pegar a primeira insígna né o 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